Bem vindos ao meu canal, a receita de hoje é desse bolo Tony, olha que bolo maravilhoso gente uma ótima opção para você fazer na sua ceia de natal, lembra muito um panetone, olha essa massa maravilhosa, vamos ao vídeo, três ovos inteiros, eu vou utilizar a batedeira, caso você não goste ou não tenha, você pode bater a mão mesmo, vamos bater os ovos, na sequência acrescentar uma xícara e meia de açúcar, meia xícara de chá de óleo, continuamos batendo, vamos acrescentar três xícaras de chá de farinha de trigo, vamos bater um pouquinho e na sequência acrescentar o leite para facilitar a batedeira, para bater a massa, uma xícara de chá de leite morno, duas colheres colheres de sopa de essência de panetone, caso você não goste pode ser essência de baunilha, uma colher de sopa de fermento em pó, aproveitando, se inscreva no meu canal, ative o sininho, agora vamos dar uma mexidinha na massa com uma espátula e compartilhe muito com seus amigos, na sequência vamos colocar 200g de frutas cristalizadas e 100 de uva passas, lembrando que eu passei um pouco de farinha de trigo para as frutas não afundarem e ficarem só na parte de baixo do bolo, olha isso é opcional, eu estou colocando 50g de nozes e 50g de damasco, caso você não goste, não precisa colocar, é opcional, deixe seu like para ajudar o canal, agora nós vamos colocar em uma forma untada e enfarinhada, o nosso bolotone e vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos, olha que lindo que ficou nosso bolotone, agora nós vamos para a cobertura, eu estou utilizando 2 xícaras de chá de açúcar confeiteiro com 4 colheres de sopa de leite, eu vou misturar o leite ao açúcar de confeiteiro, mistura bem para dissolver o açúcar no leite, na sequência vamos levar por 30 segundos no micro-ondas, olha como que fica, agora vamos colocar por cima do nosso bolotone, espalhe bem, olha que lindo, agora para decoração do nosso bolotone, eu vou colocar frutas cristalizadas a gosto, cerejas a gosto, você decora do jeito que você achar mais bonito, uva passas a gosto, e nozes a gosto, olha que lindo que ele vai ficando, fica uma sobremesa maravilhosa, e por cima, por último, vamos encerrar com os damascos, também a gosto, olha que lindo que fica o nosso bolotone, uma sobremesa maravilhosa né gente, chama bastante atenção, porque fica lindo com essas frutas em cima, agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem que lindo que fica por dentro, olha só, lembra muito um panetone né, obrigada por assistir o vídeo e até nossa próxima receita, tchau!